Olá, está no ar mais um boletim de notícias de Rio Preto. O prefeito Edinho Araújo visitou na manhã desta quinta-feira as obras da avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, que é o prolongamento da avenida Badibacite. A JK, como é conhecida, está sendo completamente recapiada. Confira. Para não prejudicar o fluxo de veículos, os trabalhos de recapiamento estão sendo realizados em meia pista, no sentido do bairro centro. A expectativa é de que os serviços na via sejam concluídos até o fim deste mês. Segundo o prefeito Edinho Araújo, não havia mais condições de realizar o tapa-buraco no local. O tapa-buraco já não era mais solução. Era preciso um recapi por inteiro da via, para que pudesse restabelecer uma pavimentação moderna e que desse a segurança que o motorista procura. Isso é o que nós estamos fazendo aqui na avenida Juscelino Kubitschek. Recapiando ela por inteiro, para que nós possamos ter cada vez mais segurança no trânsito e o motorista Rio Preto se satisfeito com a malha viária urbana. A recuperação de toda a avenida Juscelino Kubitschek é parte do contrato de 13 milhões de reais assinado pela prefeitura para o recapiamento de 72 quilômetros de ruas e avenidas da cidade. E logo após essa visita, o prefeito assinou o plano municipal de turismo, que servirá como referência para ações no setor para as próximas décadas. Participaram da reunião representantes do comércio, dos hotéis e restaurantes e do Conselho Municipal de Turismo, todas as entidades que ajudaram na elaboração do documento. O prefeito Edinho Araújo falou sobre os objetivos da criação do plano. Ficando em lei, você passa a ter uma política permanente, que perpassa governos. E é isso, e está maduro, isso na sociedade, junto a todas as instituições, essa questão de que Rio Preto tem um potencial. E nós, com este projeto, nós daremos um passo seguinte, que é ter do governo do estado o olhar de um município que tenha interesse turístico, que também precisará de uma lei a posterior. O secretário de Desenvolvimento e Negócios do Turismo, Liste Abdala, destacou as políticas públicas previstas no plano municipal. Se define claramente, de forma concreta, todas as ações que nós precisamos ter para cuidar daqueles potenciais turísticos que nós temos. Rio Preto é conhecido como uma cidade potencialmente de eventos, de negócios, de saúde, mas nós precisamos consolidar essas questões para que eles continuem sendo potenciais. Valéria Bernardino, do Conselho Municipal de Turismo, disse que a assinatura do documento é um passo importante para o setor. Isso é sensacional para a gente, porque faz tempo que nós estamos lutando para ele, isso vai ampliar o turismo em Rio Preto, vai fazer com que a gente consiga muito mais a abertura do turismo local e isso traz também a cidade, ao município, grandes empreendedores para investir aqui. O presidente da CIRP, Paulo Sader, destacou a expectativa de incremento na economia local. É um segmento empresarial que gera muito emprego, gera renda, distribui renda, é uma indústria limpa que convém à sociedade e à cidade de São José do Rio Preto. Então nós estamos exultantes com a determinação do Poder Público Municipal, em parceria com os vereadores, de legislar, organizando o setor de turismo e projetando para o futuro a atividade empresarial turística em São José do Rio Preto e na região. Secretário de Turismo em Ibirá, Fernando Bonvino, ressaltou o aspecto regional da proposta. O objetivo da regionalização é complementar os equipamentos turísticos, um complementa, o município complementa o que falta no outro e forma um mix de atrativos que tem uma possibilidade de fazer roteiros mais fortes. O Plano Municipal de Turismo segue agora para a Câmara Municipal, onde será discutido e votado. Seis vereadores participaram da assinatura do documento, entre eles o presidente da casa, Jean Charles. Por hoje é só. Eu sou Marisa Murim e este boletim de notícias é uma parceria da Secretaria de Comunicação com a TV Rio Preto. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho